Carreiro Bão Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda Quando sorto, vou no pasto pra pastar Vou lá na venda, minhas mágoas enxugar Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda Se eu bebo é pra moda e esquecer Que o doutor proibiu eu de beber Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda Eu sei que a bebida é uma droga Mas eu só bebo pra enfrentar a minha sogra Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda Carreiro Bão é o carreiro da fazenda Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda Boi tá no pasto, o carreiro tá na venda